A criptomoeda Cardano foi acusada por um crítico de ser uma espécie de religião sem tecnologia, indicando que o projeto teria seguidores que não conferem os códigos criados para o projeto e apenas confiam no que lhes é apresentado. Mas vamos entender melhor. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E se você gosta do nosso conteúdo e curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus queridos, a fala foi realizada durante um podcast, mas a situação acabou repercutindo pela comunidade Cardano, que nada gostou de ser citada de forma pejorativa. Com a cotação da moeda passando por uma desvalorização de 83% nos últimos 11 meses, essa comunidade acompanha os esforços de sua principal concorrente, o Ethereum, que passa por um momento de entusiasmo com a possível atualização que deve ocorrer em breve. Em uma edição do popular podcast Cripto Banter, que tem mais de 578 mil seguidores pelo YouTube, os analistas se reuniram para falar um momento sobre a ADA Cardano. E durante a conversa, um dos convidados, a Seb Keresch, disse que as criptomoedas atualmente precisam de duas coisas para manterem suas comunidades atentas, religião e tecnologia. Dessa forma, a Cardano seria um altcoin que registra uma grande comunidade religiosa em seu ecossistema que acredita e confia no projeto. Contudo, falta para ADA Cardano o quesito tecnologia, disse Keresch. Como investidor, eu entendo que as criptomoedas são uma combinação de tecnologia e religião e que você tem que ter as duas. Você não pode ter apenas uma ou outra. A Cardano tem religião. O problema é que não basta ter religião sem tecnologia. Essa é uma comunidade mais religiosa do que envolvida com a tecnologia. Após a repercussão de sua fala no programa, Keresch declarou no Twitter que se arrependeu de criticar o projeto dessa forma e, segundo ele, após a fala, a comunidade Cardano começou uma série de ataques contra ele. Ao ver a fala de que seu projeto é uma religião sem tecnologia, o CEO da Cardano, Charles Hoskinson, declarou ironicamente que essa seria, então, o fim do projeto. Ironizando o crítico, Charles escogitou até que deveria demitir os engenheiros que cuidam do projeto e pesquisam em blockchain para a Cardano, além de brincar que deveria fechar os centros de pesquisa. E bom, pessoal, nós sabemos que não tem sido nada fácil para a ADA Cardano, mas comenta para a gente se você acredita que o crítico tem razão e se você acredita que realmente faltam algumas coisas na ADA Cardano. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais.